Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um serviço de Fort Nelson, Fortnite, beleza? Hoje vai ser guerra de aviões, mano. Avião contra avião. Vale tiro, vale bater, vale qualquer coisa. Então deixa aqui nos comentários, mano, o que vocês querem que eu traga aqui, mano, nesse modo criativo aqui que tá muito da hora, beleza? Então comentem agora aí e aproveitem e deixem o like. Se você não for inscrito também, se inscreva aí que vai tá GG, beleza? Quanto com vocês, mano, é nóis e simbora pro vídeo. Tá valendo já? Uhum. Uhum. Opa. Quem tá tentando me acertar? Oitado, como é que fica dando essas liras de segredo? Paro de graça. Vê. Ó, o cara se jogou. Vixe. Ah, não. Ué, todo mundo se jogou, acho que é a altura, mano. Acho que não pode, acho que não pode ir muito alto, não. Quer que reinicie? Não, não, tá de boa. Vamos pegar outro avião ali, ó. Tão atirando de mim, viado. Vale só o avião. Eita! Caraca, batemos pra caceta aqui, viu, doidão? Acho que não pode ir muito alto. Estou me atirando, estou me atirando, tem um safado ali na frente, olha, deixa eu ver quem é aquele ali, bandido ali, ó. Vou pegar esse aqui logo, ó. Tem gente atirando no avião que nem tá funcionando. Caraca, sou eu? Ah, sou eu, burrão. Eu burrão pra cacete atirando num cara que tava nem vivo. Vou pegar aquele animal, olha, ó. Vou pegar esse animal, vou pegar esse animal, vou pegar esse animal, cadê? Caraca, tem um de lhama ali, mano. Ai, pronto, escapei. Vai, vira, misera. Egua todo. Olha os caras, velho. Egua, me pegaram de jeito aqui, viu? Me pegaram de jeito. Me pegaram de jeito. Eita, eu bati em um aqui. Eita, mano. Vai, sai, sai. Toma, 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 toma. Ixi, ninguém matou ninguém ainda aí, viu? O TJ vai pra bala, o TJ vai pra bala. Bonada. Eita, mano, eita, tem mais um, tem mais um. Ah, misera. O TJ foi pra bala. Mas, te liga, tem que matar o cara, não é só pra matar o coisa, não. Eu peguei um avião ruimzinho aqui pra subir lá de novo, viado. Caralho, para de me enfocar, velho. Você vai ser focado, Deus, você se explodir, rapaz. Oh, cara. Ah, não. Eu vim aqui pegar outro, viado. Eita, porra, pode nem pegar o avião mais, não. Cara, pode nem pegar mais o avião, que nem está dentro de caminho, quase muito louco. Aqui, olha o outro aqui, ó. Na moral, não me afirma, não é sério? Ai. Nossa, o cara saiu das últimas ali, pô. Eu estou atirando um aqui, que eu não sei quem é, viado. Explodiu um aqui. Cadê os caras? Ai, bugou, viado. Ai. Ah, está me matando a picareta, pô. Eu ia ajudar eles no avião, hein. Nossa, que fofo aqui com tudo aqui. Está jogando a pira, matando a picareta. Ai. Marcos na área, mais um avião aqui. Olha só lá. Quem é Marcos? Eita, eita, droga. Caraca, doidão. Que manobra que eu fiz aqui, hein. Eu não sei nem onde eu estou, se eu estou na Logo, hein. Deu uma pégua, só pra mim, só pra mim. Caraca, droga. Como é que acelera essa peste? Quatro, quatro. Ah, espaço solta a turbina, né. Porra, rapaz. Ah, está aqui no meio de busco. Está aqui no meio de busco. Estou atirando. Estou atirando em mim, velho. Eita, porra. Mazei. Alguém foi pra falar de novo, hein. Ted me matou. Ô, Ribeiro, ô, Ribeiro. Qual é, Ribeiro? Tem avião aqui? Tem, tem um ali, ó. Nossa, ainda bem, mano. Eu acho que é o Ribeiro, né, que ele está falando nada. Pô, mano, estão atirando em mim, velho. É só com o avião. Ô, galera, não vai. Ô, é assim que não vai, não, hein. Eita. Os aviões estão se trancando aqui no meio do lado. Nossa. Como é que dá a piruleta? X. É Z. É Z? É Z, é Z, é Z. Acho que é X, pô. É Z. É Z. Não, pra mim não vai, não. Caraca, mano. O que é que não vale, o que é que não vale, o que é que não vale? Nossa, acertei, acertei no cão, velho. Acertei no caderno do avião. Ah, isso não vale não, Malrega. Ai, ai, vai, pega, 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 pega. Calma aí, miséria. Eu estou batendo no outro lá embaixo, lá, ó. Que isso, meu Deus do céu. O avião agarrou, mano. E aí, agora estão me atirando. Estão me acertando em cheio. Ai, miserável. O cara está ali, ó. Ai, miserável. Não. Que que cunha? Que que eu, velho? Ai. Mano, meu Deus do céu, velho. O cara ficou na torreta ali. Mano, na torreta não vale, miséria. Então, ó, o que me derrubou ali com a torreta. Não, não, não. É sacanagem. É Ribeiro, é sacanagem. Pô, o Ted me matou. Eu estava sem avião, mano. Não, não, não. Ribeiro está roubando. Não, não, não. Roubando não vale, mano. Roubando não vale. Roubando não vale. Roubando não vale. Roubando não. O Ribeiro estragou. Ei, não, não, não. Isso não vale não, o Ted. Eu não estou a respeito, vai ter uma vez. O Ribeiro me matou no machado, pô. Eu não aceito isso. Desce aí que eu vou te matar no machado. Desce aí que eu vou te matar no machado. Quem é esse aqui? Estou subindo aí. Ah, velho. Qual é? Só que não é isso aí, só que não é isso aí, Ribeiro. Nada a ver, nada a ver, mano. Nada a ver. Calma aí, pô. Eu vou estacionar aqui, Leidão. Calma uma hora é pra me matar, cadê? Cadê, Ribeiro? Vem aqui. Me matou aqui, pô. Cadê? Fica aí, parado aí. Não tem nem que chupo. Mas pega avião, velho. Oxe. Para aí, velho. Bate não, pô. Tu tá errado aí. Não quer ter razão. Pronto, tá aqui disso, mano. Pera aí. Epa. Fica aí, filho de chibiu. Vambora. Fica aí. Filho de chibiu? Vambora aí, Ribeiro. Ah, palhaço. Pera aí. Tu vai morrer pro meu por mal. Carlinha, essa porra. Mano, é pra lá, uma cebosa. Vambora. Alma cebosa. Agora sim, agora sim. Vambora. Vai demorar. Filho de chibiu, morreu. Agora é nós. Vambora. Olha o outro aqui. Me mataram. Matei o Teddy. Ah, eu tô atirando no avião que não tem ninguém, mano. Ai, meu Deus do céu. Fogo pesado, fogo pesado, fogo pesado. Socorro, socorro. Vendei, vendei, vendei. Ai. Vou fazer uma manobra muito ousada. A ousadia e alegria. Nossa, eu passei por dentro da estrutura. Tá doido, velho. Vambora. Ah, eu deixei um avião que foi que eu me pegue. Éguas, éguas, éguas. Nossa, os caras estão me caindo de bala. Estão me caindo de bala. Os caras estão me empoletando aqui de toda a sua rota possível e inimagináveis na guerra. Vambora. Eu vou fugir, tá? Nossa, velho. O meu avião, o meu avião, ele tá pra lá de Bagdashons. Pra lá de Bagdashons, meu avião, mano. Tem uma aqui que me tirou do meu avião, velho. Mas eu vou recuperar meu avião. Vou recuperar aqui, ó. Ixi, esse aqui tá mais um avião aqui. Tem uma aqui que tá 100%. 100% all the way. Bora, vambora. Ixi, esse aqui também tá mais um avião. Mas quem que tá me retirando aí? É verdade. Voltar? Não tem como não. Nossa! Aê, se você quer me acertar, tenta agora. Eu caí de um avião. Porra, cara, eu tô correndo lá de baixo. Opa! Ah, velho. Eu caí do bagulho, velho. Calma aí, me deram. Me deram o avião. Aê, doitão. Te liga. O Ribeiro, ele andou meio campo de futebol. Só pra ir atrás do avião. Eu caí pra ir roubar o avião que ele queria. Nossa, mano. Tá numa guerra muito louca isso aqui, velho. Ai. Tem uma aqui que tá dando... Ai, galera. Que é, que é civil trade? Que é civil trade? Ai, ai. Ai, ai. Sai, mano. Sai de mim, velho. Ah. Ganhei! Fiquei em primeiro. Eu sou o maior piloto de avião que o mundo já assiste. Mas deu, mas deu o mesmo número do Ribeiro, você, viado. Hã? O mesmo número do Ribeiro. O mesmo número do Ribeiro. Mas eu ganhei, porque o Ribeiro é burro. Se o Ribeiro não tivesse me matado... Bom, galera. Esse aí foi o vídeo. Se você curtiu, deixa o like. Se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Eu sou doido, né? E comentem aí, mano. Comentem aí, rapaziada. O que vocês querem, beleza? Que a gente traga aqui. Novas ideias, tá ligado? Novas paradas. Comentem aí, mano. Se você curtiu esse novo servicinho aí. É nóis, mano. Tem outras paradas pra gente fazer também. Só basta ter criatividade. Então, comentem aí que é nóis. Tamo junto. E fui! E aí 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 E I promise you